No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 criptomoedas abaixo de 1 dólar que tem um potencial gigantesco para esse ano de 2022. Então, antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo para ele chegar ao maior número possível de pessoas. Bom, galera, posto vídeo todos os dias aqui no meu canal e a gente está muito perto de bater a nossa meta de 20 mil inscritos até o fim desse mês de fevereiro. Então, se você quer ajudar o canal a crescer de forma exponencial e ficar ligado nas melhores novidades do mundo das criptomoedas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Inclusive, galera, várias moedas que eu falei aqui já se valorizaram por 10, 20, 30 vezes. Então, se você quer ficar por dentro das melhores novidades, deixa o like e vamos nessa. Bom, pessoal, eu posto vídeo todos os dias aqui no meu Instagram também. Então, se você quer ficar ligado no que eu ando fazendo, na minha rotina, beleza? Em tudo que eu ando fazendo, é só você me seguir no Instagram e se você quiser tirar uma dúvida, é só mandar uma mensagem. Bom, galera, então a gente vai ver quais são esses 3 tokens. Hoje o mercado está respondendo de forma bem interessante, né, pessoal? A gente está tudo no verde, apesar de não ter grandes movimentações na maioria dos tokens. Então, a gente pode ver que a XRP está próxima do 1 dólar, tá? Assim como o Ethereum passou a barreira dos 3.200 dólares. Então, a gente vai atualizando vocês diariamente a respeito das criptomoedas e a gente está vendo aí relativamente uma melhora nos tokens. Bom, vamos falar então do primeiro token, tá, pessoal? Que é a nossa querida XRP, ok? E qual a notícia que a gente tem a respeito dessa criptomoeda? Ela basicamente valorizou 30%, tá? Após a Ripple obter permissão para explicar a defesa de aviso justo contra a SEC, tá? Então, o gráfico de longo prazo está pintando um padrão de cruz da morte, no entanto, sugerindo uma liquidação à frente. O preço da Ripple subiu quase 30% em menos de uma semana e é um sentimento positivo em torno do processo judicial em quais a CVM aqui do Brasil, que seria basicamente a SEC nos Estados Unidos, afirma que a Ripple vendeu o XRP como títulos ilegais. Então, o processo rola solto, né, e a juíza analisa Torres concedeu a Ripple permissão para responder ao memorando da lei da SEC em apoio à defesa da moção de retirada de acordo com os documentos fiscais. Então, isso foi bem interessante aqui para o projeto, né, e fez ela valorizar basicamente 30%, tá? Os mercados receberam de forma positiva as ordens da juíza, né, batendo aí então uma alta bem forte. Então, se a gente olhar aqui no gráfico da XRP, a gente pode ver que ela bateu 90 centavos de dólar e basicamente com uma valorização bem interessante, porque a gente não via fazer um tempinho já com a XRP. Então, olha a curva que ela deu, né, galera? Então, a gente está bem longe do all-time highs lá em 2018 da nossa XRP, que foi na casa de quase 4 dólares, ok? Então, aqui na notícia, tá? O que se espera dessa cruz da morte à frente? Então, o último ataque de compra no mercado do XRP também apareceu quando o token testou novamente sua linha de tendência de suporte de vários meses, conforme mostra o gráfico. O XRP agora enfrenta uma confluência de resistência à frente de forma de suas médias exponenciais, ok? Então, basicamente, galera, o que está prevendo aqui, tá? Como vocês podem ver também, a Lui pronuncia recompra de ações de 200 milhões e expressa otimismo para 2022, tá? Então, o Alexandre Mamazidovics, né, confluidor do serviço de carteira de criptomoedas Miniplex, ignorou os avisos negativos, afirmando que o fim de uma longa batalha, tá, judicial entre a SEC e a Ripple seria otimista para o XRP, ok? Então, pessoal, basicamente, a gente pode esperar uma tendência de alta e eu acredito que se a Ripple conseguir vencer esse processo, a gente vai ter uma valorização absurda nesse token. Lembrando que não é recomendação financeira, mas eu tenho uma quantidade bem interessante de XRP, eu acredito que se ela vencer esse processo, é uma oportunidade de multiplicar de forma absurda os nossos ganhos, tá? Então, eu sim tenho XRP, é uma moeda que divide a opinião entre os investidores de criptomoedas, lembrando que não é recomendação financeira, faça sempre a sua própria análise e não invista aquilo que você não pode perder. Para quem não conhece, galera, basicamente, a gente vai dar uma breve tutorial aqui do que é a Ripple, né, que é basicamente, tá, pessoal, uma forma efetiva aqui, uma nova transação na época das finanças, tá? Então, uma infraestrutura, mensagens modernizadas, soluções de liquidez, ok? Então, a RippleNet torna mais fácil do que nunca administrar um negócio de pagamento de alto desempenho. Com a tecnologia blockchain mais avançada para pagamentos globais, as instituições financeiras podem se expandir para novos mercados em todo o mundo e até eliminar o pré-financiamento, tá? Então, basicamente, a gente tem alguns parceiros fortes aqui na XRP e vocês podem estar olhando dentro do próprio site da moeda. Bom, pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês antes da gente começar, tá, a falar dos outros tokens, eu tenho que mostrar para vocês aqui, basicamente, o patrocinador deste canal que está sendo o pessoal da CryptoBulls. Então, se você quer ganhar dinheiro apenas copiando e colando sinais no mercado de criptomonedas, é só você acessar o primeiro link da descrição que a galera da CryptoBulls preparou uma oferta insana para vocês. Então, você pode apertar e ter resultados como esse. 1.000% de uma operação, 394% e você pode ter esses resultados mesmo sendo um completo iniciante. Então, desde aqui, você vai ter acesso como comprar, como criar conta na corretora, como seguir as horas do grupo VIP. Aqui você pode ver nesse vídeo mais de R$4.000 de lucro em uma operação, ok? E os planos são de apenas R$97,00 um mês ou plano anual de R$39,00, tá, pessoal? Apenas 12 vezes de R$39,00 por mês, o que vale muito a pena, tá? Bom, então, para você comprar o XRP, caso você tenha interesse, ele está listado nas grandes corretoras. Então, você pode comprar através da própria Binance ou de outra corretora de sua preferência, tá? Inclusive, também aqui no link da descrição tem para você criar uma conta na Binance, ok? Caso você ainda não tenha, tá? Bom, galera, então, o segundo token que eu quero falar com vocês é a VeChain, tá? Outro token abaixo de R$1,00 que eu acredito que tem um potencial gigantesco, né, pessoal? A gente pode se ver isso pela capturação de mercado. Ela tem uma oportunidade de crescer pelo menos 10 vezes, tá, pessoal? E eu acredito que ela pode chegar em torno de R$0,60 de dólar. Então, lembrando que também na recomendação financeira, não invista aquilo que você não pode perder. E se esse token chegar no seu all-time highs, é uma valorização de quase 5 vezes. Então, a galera está prevendo aqui uma alta bem otimista no mercado. E eu acredito bastante nesse token, tá, para o longo prazo. Então, basicamente, o que é o VeChain? Ele, basicamente, é uma blockchain pública, que ele vai ser o valor de atividades criadas por membros do ecossistema, resultando, né, e resolvendo problemas reais e econômicos. Então, você pode ver alguns recursos que existem, tá, aqui dentro da própria VeChain. E é uma das criptomoedas que eu acho muito interessante, tá? Então, tem transação multitarefa, delegação de tarefas, dependências de transação. E como vocês podem analisar aqui, tá, é uma moeda bem interessante. Então, você pode estar adquirindo esse token também na própria Binance, tá? Atualmente, ela está bem barata e você consegue, sim, estar adquirindo ela através de uma grande corretora. Lembrando que esse é um token que eu acredito e acho que ela tem um potencial bem grande para esse ano de 2022. Então, eu faço a própria análise antes de comprar. Por último, galera, é a Shiba. Um token que diverge muita opinião entre os investidores. Eu também tenho um capital pequeno nele, tá? E, basicamente, galera, muita gente que comprou a Shiba antes de entrar em grandes corretoras realmente ficou milionário, tá? Então, eu conheço, pessoalmente, uma pessoa que ficou muito rica investindo na própria criptomoeda da Shiba antes de entrar em grandes corretoras e transformou aí alguns reais, tá? Alguma quantidade em torno de mil reais em mais de um milhão de reais com a Shiba. Então, o ecossistema da Shiba vem crescendo muito, tá? E ela está sendo tirada esse intuito de título de apenas criptomoeda meme, pois ela vem apresentando resoluções de projetos bem interessantes. Então, como a segunda camada da Shiba, basicamente, ShibaSwap, né? Agora está entrando nesse mundo de NFTs, metaverso. Então, eu acredito, pessoal, que sim, a gente pode ver um aumento, tá? Dentro da Shiba Inu no seu valor e é um token que eu também aposto, tá? Lembrando que não invista aquilo que você não pode perder. E como você faz para comprar a Shiba? É bem simples, né, pessoal? A gente pode ver que ela já valorizou mais de 6% atualmente e ela voltando no seu all-time high, uma valorização aí de mais de 3 vezes. Então, é um token que eu estou com os olhos abertos. Eu acredito que vai ter um grande potencial. Comente aqui embaixo o que você espera de Shiba para esse ano de 2022, beleza? Então, para você que assistiu o vídeo até aqui, deixe esse like, comente o que você achou desses 3 tokens. E, galera, lembrando, se você quiser ter resultados apenas copiando e colando no mercado de criptomeras, deixe o like. Primeiro link na descrição, você pode ensinar o plano da CryptoBulls. Um grande abraço e eu te espero agora nos próximos vídeos.